Excelentíssimo Presidente da República de Angola, Presidente João Lourenço, Excelentíssimo Sr. Joel Leonardo, Juiz Conselheiro do Presidente do Tribunal Supremo, Excelentíssimo Sr. Dava Maurício Colombo Ringote Alem, Ministro do Estado para a área social, Francisco Pereira Furtado, Ministro do Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Teté Antônio, Ministro das Relações Exteriores, João Ernesto dos Santos, Ministro da Defesa Nacional, Eugênio César Laborinho, Ministro do Interior, Mário Augusto Caetano João, Ministro da Economia e Planejamento, Marci Cláudio Lopes, Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Silvia Paula Valentim, Ministro da Saúde, Manuel Homem, Governador de Luanda, Embaixador Mauro Vieira, Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Fernanda Haddad, Ministro da Fazenda do Brasil, Nízia Trindade, Ministro da Saúde do Brasil, Silvia Almeida, Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Irajade Lacerda, Secretário Executivo do Ministro da Agricultura e Abastecimento, Jorge Viana, Presidente da Apex Brasil, Décio Lima, Diretor Presidente do Sebrae, meus amigos, minhas amigas, empresários, empresárias, brasileiros e angolanos. Vocês sabem que um Presidente da República sempre traz um discursinho escrito para não cometer nenhuma gafe. Mas antes de eu ler o meu discursinho por escrito, eu queria dizer algumas palavras para vocês. A volta do Brasil ao continente africano não deveria ser uma volta, porque nós nunca deveríamos ter saído do continente africano. O Brasil não tem noção de quantas coisas nós poderemos fazer junto com os países do continente africano. Muitas vezes, por ignorância, pessoas brasileiras acham que fazer negócio com o país rico é muito melhor e não se dão conta que os países ricos muitas vezes não querem fazer negócio conosco, porque eles querem exportar para nós produtos de alto valor agregado e querem comprar de nós apenas commodities. Soja, minério de ferro, milho e carne. É importante que a gente descubra que investimento é quase que uma garimpagem. Nós temos que investigar, garimpar, pesquisar quantos anos eu passei tentando convencer empresários brasileiros a fazerem parceria com países africanos para que a gente pudesse produzir aqui no continente africano o etanol que nós produzimos no Brasil, para que a gente pudesse adentrar ao mercado europeu com as facilidades que o continente africano tinha. Mas muitas vezes as pessoas não têm discernimento de fazer as coisas achando que vai aparecer uma oportunidade melhor. E agora nós voltamos à África para dizer aos empresários brasileiros e aos angolanos que nós voltamos para valer. Vamos voltar a fazer financiamento para os países africanos. Vamos voltar a fazer investimento para Angola, que é um bom pagador das coisas que o Brasil investiu aqui e é importante a gente avisar, avisar alto e bom som, não basta olhar uma fotografia de satélite e ver a copa de uma grande árvore. Não basta olhar de satélite e ver apenas um grande rio ao gestoso, o rio Solimões, o rio Negro, o rio Tapajós. Não. Na margem desse rio moram seres humanos. Embaixo de cada copa de árvore tem um ser humano. São 28 milhões na Amazônia brasileira e 50 milhões de Amazônias que moram nos países sul-americanos. Essa gente quer comer, essa gente quer trabalhar, essa gente quer se vestir, essa gente quer passear, essa gente quer ter acesso aos bens materiais que nós produzimos. Quem é que não quer estar bonito como nós estamos aqui hoje? Bem vestido, bem calçado, de barriga cheia. Esse povo também quer. E é esse país do sul que pode oferecer essa oportunidade e alavancar o fim da desigualdade no planeta Terra. O que não é. Eu, eu estou convencido e peço perdão a Deus por ter descoberto isso tão tarde, que eu já tenho 77 anos, parece que eu tenho 30, mas tenho 77. Mas o dado concreto é que nós que estamos aqui, precisamos ter em conta que nós precisamos nos inconformar com a realidade do planeta Terra. Não tem outra palavra, não sei, a gente não se conformar. Como é que pode um mundo que tem conhecimento genético, científico, tecnológico, para produzir alimento, para suprir 8 bilhões de pessoas, ter 735 milhões de pessoas passando fome? Como é que pode um país do tamanho do Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, um país que tem o maior produtor de proteína animal do planeta Terra? Tem pessoas na fila do açougue pegando o osso. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. E outros milhões que não conseguem comer as calorias e as proteínas necessárias. Não é falta de alimento. É falta de melhor repartir a riqueza do mundo. E eu vou falar uma frase, João Lourenço, que eu aprendi com Jorge Viana, há mais de 30 anos atrás. Ele era governador do Aque. E ele me disse uma coisa, presidente Lula, Pouco, muito dinheiro, na mão de poucos, é concentração de riqueza. Mas pouco dinheiro, na mão de muitos, é distribuição de riqueza. O que nós precisamos é pegar o bolo de dinheiro que o mundo consegue produzir e repartir o melhor. Não é possível que 1% dos mais ricos tenham mais coisas do que 50% dos mais pobres. Não é possível. Então eu acho que se a gente não tiver capacidade de indignar a humanidade, a gente não muda essa desigualdade. Desigualdade na educação, na saúde, no transporte, na moradia, desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade de oportunidades. Vamos pegar um exemplo da dívida do FMI. Os países africanos estão com uma dívida de quase 800, 700 e poucos bilhões de dólares do FMI. Vocês, por acaso, viram o FMI se manifestar quando quebrou o Lehman Brothers? Vocês viram? Nunca se manifestou quando o problema era nos países ricos. Agora, quando é na Argentina, eles querem obrigar a Argentina a pagar uma coisa que a Argentina não tem. Por que que o FMI e o mundo desenvolvido, que diz que tem trilhões e trilhões de dólares sobrevoando os oceanos atlânticos, que tem trilhões e trilhões de dólares nos fundos que ninguém sabe quem é o dono, por que que o FMI não faz um acordo e não transforma essa dívida do continente africano em dinheiro para investir no desenvolvimento ao invés de pagar para ele? Vamos fazer as obras que falta fazer no continente africano, sobretudo a questão energética. Então, essa discussão é que nós temos que fazer, porque se a gente achar que está tudo normal, a gente não vai ver as coisas mudarem. Eu te confesso que eu não consigo me conformar, que é normal um cidadão nascer pobre, morrer pobre, seu filho nascer pobre, morrer pobre, o neto nasce pobre, morre pobre. Não, 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 não é normal, meu querido presidente João Lourenço, não é normal. E eu, não pense que eu sou um frustrado porque sou pobre, não, não pense. Aliás, a Lava Jato, que tentou me perseguir, me deu um atestado de pobreza. Porque ficou futucando a minha vida, meu telefone, minha conta bancária, do meu cinco filho, invadiu minha casa, foi para a Suíça, foi para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e não me encontraram um dólar. Não encontraram um centavo, mas não tiveram coragem de reconhecer, porque já tinham metido muito para a sociedade brasileira. Eu sei que aqui em Angola vocês liam a revista Veja, eu sei que vocês assistiam o programa de televisão brasileira. Então, a desgraça de uma grande mentira é que você passa o resto da vida contando ela para justificar a própria mentira. Bom, primeiro, eu aprendi desde o tempo de torneio mecânica, dado que o capital é covarde, ele só vai onde ele ganha, ele não luta para perder. Então, ele quer algumas coisas, que eu acho normal, eu acho normal, o cidadão tem dinheiro, se quiser que ele o coloque o dinheiro em algum lugar, a gente tem que oferecer alguma coisa. Então, nós temos que oferecer estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade fiscal e também estabilidade social, porque a gente não pode cumprir as outras três deixando o povo morrer de fome. O que mais que a gente quer? A gente é um país que ofereça para a gente tudo o que a gente precisa, uma política tributária correta, de preferência mais baixa possível, porque não é o justo, é o mais baixo. Então, a gente quer uma política fiscal correta, a gente quer essa estabilidade, mas a gente também, a gente quer uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro. Então, nós temos que oferecer essas coisas. É isso que vocês querem, está oferecido aqui. Não sei quanto esses diamantes geraram riqueza para o povo de Angola ou geraram riqueza apenas para a meia dúzia de espertos. Esse país tem ouro, esse país tem petróleo, esse país tem gás. E esse país tem oportunidade, esse país tem um potencial agrícola extraordinário. É por isso, Adão Preto, você tem que saber o seguinte, a gente vai ter que pensar nessas coisas para que a gente possa fazer o que a gente não fez no século passado. Nós não temos o direito de continuarmos pobre, nós não temos o direito de continuarmos sendo chamado de o terceiro mundo, nós temos muitas condições a oferecer. Por isso, eu queria fazer um convite aos empresários brasileiros. Eu comecei dizendo, Angola é importante porque a Angola dá estabilidade. Eu vou repetir, Angola paga. Angola não vive devendo. Mas tem outros países também que têm oportunidade. O que eu quero que vocês pensem é que vocês, se quiserem crescer, se quiserem virar empresa multinacional, vocês nunca vão poder investir na França, nunca vão poder investir nos Estados Unidos, nunca vão poder investir na Alemanha. É aqui que vocês podem investir, é aqui que vocês podem ter oportunidade. Deixa eu concluir para vocês dizendo o seguinte, olha, eventos como esse é preciso a gente fazer muitas vezes. Muitas vezes. Porque as oportunidades não surgem todo dia, a gente tem que procurá-las. Vocês que são empresários, que são investidores, são empreendedores, sabem disso. Sabe, esse continente aqui fez um projeto em 2014 que não foi executado, chamado FIDA. Esse era um projeto que previa investimentos de 340 bilhões de dólares. E uma das coisas mais importantes que esse continente precisa é energia. Energia elétrica, energia eólica, energia solar. Há 30 anos atrás, a gente não tinha muito noção dessa coisa de solar, de eólica, era só hidrelétrica. Vocês sabem por que aconteceu o apagão no Brasil em 2001? Vocês têm noção por que aconteceu o grande apagão no Brasil? Porque a gente tinha excesso de água e de energia no sul e sudeste, e não tinha linha de transmissão para levar para os outros estados. Era simples assim. Então, aqui nesse continente tem país que só tem 20% da energia que precisa. Então, esse país tem tudo, tem tudo para quem queira investir, procurar. Eu estou falando de Angola porque eu estou em Angola, mas tem outros países que oferecem outras oportunidades. Vocês sabem que o Rio Congo, segundo os especialistas, Haddad, dá para produzir três Itaipu. Três usinas de Itaipu. Ora, se isso é verdade, que os técnicos falam, sabe? A República Democrática do Congo poderia ficar rica vendendo energia para o restante dos países africanos. Agora, alguém tem que bancar o financiamento. Porque o dinheiro não aparece de graça. Nós temos que ter projeto. Então, eu penso que esse meio do século XXI é o momento da gente mudar a cabeça nossa e fazer um pouco das coisas diferentes. Esse país, esse continente, está completando há, acho que, 60 anos, ou 65, de todas as lutas de independência que houve aqui. Foi no 1960, 65, o grande rol da independência. O problema é que, depois da independência, começou a guerra civil, que era pior do que a luta para a independência. Mas agora, todos eles estão resolvidos. Pelo menos, as grandes, aí está tudo resolvido. Então, não precisamos saber se a gente vai aproveitar essa oportunidade, não. Eu queria fazer uma convocação aos empresários, e aqui eu queria falar para os empresários brasileiros. Eu acho que é importante, Jorge, você, acho que o Sebrae, acho que a Fiesp, com o companheiro, sabe, Josué, acho que a CNI, que agora vai ter um presidente que me parece que é preocupado com a indústria de verdade, o Albán, que é o companheiro da Bahia, que vai assumir a presidência da CNI. Na hora que a gente tiver empresários preocupados com a indústria de verdade, preocupados de fazer investimento, porque se a gente tivesse essa preocupação, a gente não tinha permitido a quebradeira das indústrias de engenharia brasileira. Todas elas quebraram. Em benefício de quem? Faço a licitação hoje para saber quantas empresas brasileiras aparecem e quantas estrangeiras. Um país que construiu uma das mais extraordinárias empresas de engenharia do planeta, que ganhavam a concorrência no Oriente Médio, ganhavam a concorrência em Miami, ganhavam a concorrência no continente africano, no continente latino-americano, destruíram. Então, companheiros, nós temos outra chance. Todo mundo sabe por que eu voltei a ser presidente do Brasil. Eu voltei porque eu achava que o povo merecia a melhor chance. Eu nunca pedi para ninguém gostar de mim. Eu só peço para as pessoas gostarem de si próprios, gostarem da sua família, gostarem do seu filho, gostarem da democracia, gostarem da civilidade. Gostarem da paz, gostarem da harmonia. Sabe, é isso que nós precisamos ser para poder crescer. Mas eu voltei porque eu acho que nós vamos provar que o Brasil vai voltar a crescer, o povo vai melhorar, porque o Brasil só melhora quando o pobre entra no orçamento. Só melhora. Quando o povo entrar no orçamento aqui de Angola, entrar no Brasil, e qualquer coisa, quando o povo começar a comprar, quando o povo começar a trocar de sapato, a trocar de calça, a trocar de camisa, a melhorar a comida, a comer um pão a mais, uma manteiga a mais, um leite a mais, quando tudo isso começar a acontecer, vocês vão perceber que a economia cresce sem nenhum cidadão se achar inteligente para fazer ela crescer. é a distribuição do dinheiro na mão de todos que vai fazer as coisas acontecerem. É isso que nós temos que fazer. Simples assim. Simples. Enquanto um estiver comendo dez vezes por dia e o outro não estiver comendo nada, não vai dar certo. A gente vai criando uma sociedade empobrecida. E eu acho que nós temos que ter consciência do papel que o continente africano, que é o continente latino-americano, que a América do Sul vão jogar nesse momento. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.